E olha só, o comércio continua agitado um dia depois do feriado de Natal, viu? É que muita gente está procurando as lojas para trocar os presentes. Verônica errou o número da sapatilha que ia dar para a irmã. Por isso, veio logo cedo trocar o presente. Eu peguei as 5, era 9. Peguei a caixa errada. Aí veio trocar. Eu estava com duas caixas, as duas eram 9. Eu achei que era essa 9, também peguei as 5. Agora tem que trocar. Agora tem que trocar, né? Você não vai ficar sem presente. Mas é bom ficar atento aos critérios de troca oferecidos pelos estabelecimentos. Nas lojas físicas, a troca por gosto, cor ou tamanho não é obrigatória. Porém, como é uma prática comercial muito comum, que o lojista admita a troca de produtos. Ele acaba agradando o consumidor e trazendo novos clientes. Porém, como se trata de uma liberalidade, o consumidor tem que ficar atento às regras dessa troca. Prazo, as condições do produto, quais os produtos estão sujeitos à troca e tudo mais. Os presentes comprados pela internet têm legislação própria. As regras de troca também são diferentes. O comércio virtual tem uma regra um pouquinho diferenciada, que permite que o consumidor se arrependa da compra em até 7 dias, a partir do momento que ele receber o produto. Durante a troca, a loja tem ainda a possibilidade de realizar novas vendas. Verônica, que o diga. Não foi só a troca. Não, comprei mais duas ainda. Gastei mais 40 reais aqui. Pro comércio isso é ótimo, né? Vai pra trocar o presente, acaba gastando um pouquinho mais. Mas quem tiver algum problema com a troca do presente, pode procurar o Procon da sua cidade. Em Aracatuba, o Procon fica na rua Oscar Rodrigues Alves, 295. Em Rio Preto, está localizado na rua Silva Jardim, 3.122. E em Presidente Prudente, fica na rua Júlio Tiesi, 220.